Fala aí galera, beleza? Bom, tô aqui pra dar a opinião aqui do dono, né? Da Série Tigo Hoje ela acabou de completar aí 20 mil quilômetros rodados em menos de um ano, né? Pra você ter uma ideia, a média de rodagem de um brasileiro típico é de 20 mil Aliás, de 10 mil quilômetros por ano 10 a 15 mil, né? Eu rodei 20 mil quilômetros em aproximadamente aí Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro É, vamos dizer aí 10 meses mais ou menos Então, é um uso que eu considero aí um uso extremo, né? Porque esse carro foi usado pra Uber, já foi carro de aluguel Já foi usado pra viagem, já foi usado pra fazer mudança, carreto, transporte e tudo mais E baseado nesse uso aí extremo Não chega a ser extremo, mas um uso pesado do carro, né? Bem mais pesado que a maioria das pessoas que usa apenas pra ir e voltar do trabalho Eu vou dizer pra vocês qual foi a minha experiência com esse carro chinês, hein? Vamos lá? Vem comigo, aproveita a vinheta aí Pô, deixa teu like, se inscreve aí no canal Vamos lá Eu vou começar a história aqui contando, né? Por que afinal que eu acabei comprando a Sherry Tigo Eu tenho uma história aí de admiração por esse carro Desde que eu vi ele uma vez lá Há muitos anos atrás, logo que lançou e tal Ele já era a ideia de ser um SUV de baixo custo, né? Os SUVs custavam mais de R$60.000, R$70.000 E ele veio na casa dos R$50.000, R$49.000, né? Já era um carro mais barato Mas ainda era bem caro Mais que eu fosse programador na época Mas, pô, eu não vou comprar tudo isso no carro, não E eu era muito medroso Eu tinha medo, né? De ter um carro chinês Essas coisas, por mais que tivesse garantia, tudo Mas eu ficava meio assim, né? Porque eu era muito bundão, tá ligado? Não tinha essa experiência que eu tenho hoje De usar o carro Tipo, o uso que eu fazia Nossa, velho Se eu rodava 10.000 km por ano Não era muito Eu ia rodar menos que isso E assim, só pra ir de casa no trabalho Pro shopping final de semana Raramente pegava estrada, né? Então, assim Eu tinha esse medo de comprar um carro chinês E aí, o tempo foi passando Fui tendo outras experiências, tal Deixei de ser programador Fui fazer outras paradas E aí, uma bela época Eu tava com uma EcoSport, né? Antes desse carro aqui E aí, ela não dava pra continuar fazendo Uber Eu falei, bom Vou trocar, né? Porque eu preciso E eu gosto, né? De carro grande Assim, é um gosto pessoal meu Carro maior, né? Primeiro carro maior que eu tive Foi o EcoSport Adorei, amei aquele carro de paixão Era o EcoSport 2007 Automática Toda fudidona Assim, muito top Zeradinha Eu amava aquele carro Foi tipo o meu carro Que eu mais gostei até hoje Tanto que com ele Eu cheguei a rodar aí Esses mesmo 20 mil km Só que eu rodei em três meses Com ela, velho Na época eu fazia muito Uber Fazia muita, muita viagem Não por Uber Mas por mim mesmo, tá ligado? Dava vontade de ir pra praia Assim, eu ia Eu ia duas, três semanas De São Paulo pra praia Ia pra Minas Ia pra um monte de lugar Visitar a família Aí eu fui pra Minas Com a minha família Deixei meus pais lá Voltei pro aniversário da minha mulher Passei aniversário com ela aqui Depois voltei pra lá Fiquei mais umas semanas Com meus pais lá E a gente rodava Pegava estradas de terra e tudo, né? E aí nesse contexto Foi que eu falei Pô, agora eu vou comprar A Sherry Tiggo, né? Carro chinês Aí deu uma pesquisada A galera falava Que era boa de mecânica Não dava muito problema Era econômica Por porte, né? Do carro E assim A ideia era pegar Uma X-Port 2012, né? Desculpa aí, Sherry Mas Só que aí Era muito caro Uma X-Port Tava em uma casa De 35, 40 mil Atigo Você achava por 20, 25, né? No caso Essa minha aqui Eu tava nessa faixa aí Dos 20, 25, né? É que o preço de carro é foda Porque como você tá dando O carro na troca Financiado, não sei o que É muito jogo de número, né? É difícil você saber Exatamente quanto você tá pagando No carro Mas em teoria seria isso Partia desse valor base De 20 a 25 mil reais, né? Foi assim que eu comecei A minha história aí Com a Tigo No março, né? Do ano passado E aí até então Eu peguei o carro Na concessionária Num dia E no outro Eu já botei ele na rua Fui rodar Fui fazer Uber Fui fazer um monte de coisa Foi meio que um teste de resistência Por dois motivos, né? Um que eu tava trampando de Uber Embora eu trabalhasse Só meio período de Uber Num trabalho 15 horas 12 por dia Não, eu trabalhava 4, 6 horas Mais ou menos Já pra mim Já era o bastante Nos meus razeiros, né? Nos meus passeios Moro com os pais, né? Agora moro com meus sogros Então eu não tenho muito gasto E aí qual que foi a pegada, bicho? Eu peguei esse carro Rodei com ele já Umas 6, 7, 8 horas Aqui em São Paulo Direto, com ar ligado e tudo E aí no final do dia Chegou uma hora Que ele engasgou bonito, velho Esse primeiro dia com o carro, né? Já foi uma recepção assim Que eu falei Caralho, que merda, né? O carro ele começou Conforme eu subia A rotação dele ali Pra em torno de 2.000 RPM Ele começou a dar umas engasgadas Aí no outro dia eu falei Beleza, eu levei lá na garantia Os caras resetaram a injeção Não trocaram nenhuma peça Falaram que ia trocar as velas E os cabos E beleza Aí tipo Comecei a rodar com o carro Não deu mais problema, né? Eu sempre rodo com o carro Muito em baixa rotação É difícil subir o giro Esse carro aqui Ele tem uma relação de marcha boa Assim, longa E ele tem uma pegada boa no motor A lenta dele é em torno de 750 RPM, né? Então, mano Pra você andar no plano Com 1.000 RPM Você já consegue passar a marcha Pra primeira, pra segunda Tipo com uns 35, 40 por hora No máximo Você já tá em quinta, saca? Tipo na forma que eu dirijo, né? Que é uma forma bem econômica E é bom que eu preservo o motor O motor não fica Aquela rotação alta Ali, aquelas coisas que esquenta, né? Essa é a forma que eu dirijo E aí depois disso Beleza O carro não deu mais nenhum problema Tanto que só de resetar Já resolveu o problema Eu nem fui atrás Pra trocar vela e cabo Porque eles iam trocar na concessionária, né? Mas sabe como é concessionária? Garantia Os caras falam Ah, vou trocar Vou trocar Vou trocar Quando você vai ver E o tempo foi passando Aí logo depois Eu já peguei uma viagem Fui pra Minas Voltei Mais de mil e poucos quilômetros Foi a primeira vez Que eu usei ela na estrada E ela foi bem pra caramba, cara Fez 14 quilômetros por litro, velho Pra um carro 2.0 Desse tamanho aqui Na estrada Tudo bem que eu ando entre 60, 90 Eu dificilmente chego a 100 por hora Porque a minha pegada na estrada É, pô, olhar a paisagem, tá ligado? É curtir o momento ali, velho Eu não tô com pressa Dificilmente eu passo disso, assim Com qualquer carro na estrada, né? Antigamente eu até andava 110 Você que vem e fala Ah, pra quê, mano? Gasta mais gasolina Eu vou mais de boa Aí pega a faixa do caminhão ali Entrapassa uma carretinha ou outra E vai andando de boa E aí ela fez 14 quilômetros por litro E aí, meu Você vê, até então Aí eu rodei Já nesse primeiro mês Eu já devo ter rodado Mais uns 4 mil quilômetros com ela Tá ligado? Mais ou menos, eu acho Eu não lembro Porque eu não anotei essas paradas, velho Mas assim Eu sei que foi um uso bem Porque quando você pega o carro novo Você tá empolgado de dirigir ele, né? E eu gosto pra caramba de viajar Aí vai pra praia Vai pro interior Vai pra Minas Volta Vai pra Campos do Jordão Não sei o quê Faz Uber Então eu rodei pra caramba com o carro E ele, assim Super robusto, saca? Nem parece com um carro chinês O único detalhe que eu percebi, assim Nele é um pouco de barulho Assim, nheque-nheque Na suspensão Que depois eu aprendi a resolver É só você levantar ele Jogar água com a VAP mesmo Caba o barulho Aí passa um tempo Surge de novo Você joga água de novo E eu acabo o barulho de novo Cazinha aqui Tipo aquelas F1000 Quando passa na lombada, saca? A pegada do barulho É mais ou menos esse aí Que ela faz Tem uns barulhinhos internos As coisas assim Mas fora isso, cara O carro ia impecável, mano Bem pra caramba Ele demorou uma cota Pra poder dar algum defeito, saca? E aí até que um dia Ele deu o defeito Eu não sei o que acontece, tá? É um posto que tinha a gasolina mais barata Na época a média de gasolina era 3,80 E esse posto vendia 3,40 Mais ou menos Eu só abastecia lá Isso é curioso, cara Porque assim Eu imagino que talvez Eles coloquem gasolina ruim Gasolina ruim, gasolina boa Gasolina ruim, gasolina boa E toda vez que eu abastecia Eu nunca tive problema O carro consumia de boa Assim, fazia seus 10 km por litro Desde a época da X-Sport Eu já abastecia lá Eu nunca tive problema Aí um belo dia Eu abasteci lá, bicho Na hora que eu liguei o carro Eu já vi que ele tava engasgando, mano Aliás, eu vou dizer onde é esse posto É um posto de piranga ali Você tá saindo da... Vem da Dutra Pega Salim, né? E aí é um posto Perto da saída do Anaya Franco Depois você passa a Radial Passa o Bus Passa o Cemitério Tem esse posto lá Ele tem tradição da gasolina ser barata Eu achei estranho Porque eu sempre abasteci lá E nunca tive problema Mas aí nesse dia Eu dei um problema Muito xabu, tá ligado? Porque eu peguei o carro Aí eu tava vindo aqui pra Zona Norte Travessei a ponte ali da Dutra O carro já engasgado, engasgado E eu vindo no giro baixinho, né? Porque conforme eu aumentava o giro Ele engasgava Não andava mais E isso foi tipo Um dia depois Que acabou a garantia dos 3 meses Que eu tinha pego o carro, tá ligado? Aí beleza, né? Vim, vim Não cheguei em casa Não consegui chegar Tive que ligar pro guincho O guincho veio Trouxe o carro em casa E aí eu naquela época lá Cabação Ainda sou um pouco cabaço Mas eu era mais cabaço Tava começando a mexer com o carro ali, né? Falei, bom Gasolina ruim aí O que eu vou fazer? Vou deixar o motor ligado Vou queimar essa gasolina aí E vou botando gasolina boa Até ele parar de engasgar Eu fui no posto Peguei a bicicleta Fui lá Peguei o galãozinho Foi depois da época da crise da gasolina Lá dos caminhoneiros, né? Peguei o galãozinho Fui lá Enchi Trouxe Pus gasolina Pódio, velho Nesse posto aí Aí eu ponho essa gasolina Pode, deixo o carro ligado E acelero Até que eu vi que uma hora Que eu acelerava ele ali 3, 4, 5 mil giros Ele parou de cortar a aceleração De engasgar Ficou bom, vamos dizer assim, né? Mas isso eu fiquei tipo Umas duas horas Mais ou menos Com o carro ligado E acelerando Porque eu tinha abastecido Acho que 50 reais, né? 12 litros Então durou um caro A gasolina E aí, mano Chegou uma hora que Eu falei, bom Agora o carro não tá mais engasgando Vou dar uma volta com ele, né? Pus a primeira Segunda Deu a volta no quarteirão Desliguei o carro Eu vi que o câmbio Ficou super duro, velho Duro, endureceu demais E aí eu liguei de novo o carro Aí começou um barulho Lá no motor Eu falei, puta, mano Fudeu, tá ligado? Eu falei, não Vou deixar o carro esfriar Pra ver se volta Aí no outro dia De manhã eu liguei O mesmo barulho Aí não teve jeito Chamei o guincho Mandei lá pro meu mecânico Meu mecânico viu A primeira coisa que ele olhou Ele ligou assim Falou, porra Que aliás é uma puta De uma mecânica, velho Mecânica Planeta Lá na Água Rasa Quem é de Sapopeno Conhece Ela é uma mecânica foda, velho Esse cara mexe com Fusion Hybrid Até carro antigo Eu senti um carro lá Uma vez dos anos 40, velho Esse cara mexe com tudo Caminhão, ônibus, ambulância E aí é a melhor mecânica Eu tenho mais de 20 anos Que a minha família Só leva carro lá Só eles fazem os concertos O Magrão, velho Que é o cara lá Meu mecânico Na hora que ele ligou o carro Ele ouviu o barulho Ele olhou pra mim Assim e falou Bicho, tem garantia aí nesse carro Aí eu falei, puta, fudeu Eu falei, não tem não Aí ele falou que a suspeita Era que fosse a caixa do câmbio Tivesse encavalado, né Que aí ia ficar mais ou menos 3.500 reais pra arrumar E aí, beleza Eu fui, deixei o carro lá E fui embora pra casa, né E aí ele ficou lá consertando Eles consertaram Fizeram o diagnóstico Eles descobriram que na verdade O que deu problema Não era nada disso Tipo, caixa de câmbio Não era nada disso Uma coisa super simples O cabo do câmbio Que tem uns cabos, né Que ligam aqui a alavanca Do carro Lá com o câmbio E aí esses cabos Acho que conforme eu liguei Fiquei acelerando o carro Esquentou Os cabos derreteram E aí travou lá Não andava mais a marcha Ele trocou esses cabos A embreagem também tava ruim Só que eu sou aquele cara Que tipo, eu só arrumo o carro Quando quebra Não sou de ficar fazendo manutenção Nunca coisa que eu troco Pra falar que eu não troco nada É óleo Óleo, filtro, só isso E tipo, eu não tenho problema Eu rodo muito com o carro Tipo, às vezes dá um probleminha Ou outro Mas eu particularmente Jogo isso normal Não vejo como uma coisa assim Que seja causada Por uma manutenção assim Menos cuidadosa Até porque, pô O que você vai gastar fazendo Trocando essas coisas aí Não precisa trocar Quebrou Você vai lá e troca E aí ele foi E também Nisso da gasolina adulterada A bomba Lembra que eu falei Que ele ficava cortando o giro Em alto giro No primeiro dia Que eu peguei ele Às vezes eu percebi Isso algumas das outras vezes Conforme esquentava E aí só era a bomba de combustível E aí trocaram a bomba também Trocaram a embreagem Que nem eu falei A embreagem estava meio alta E tal Trocou tudo isso O carro ficou redondinho E aí ficou Na casa Ficou R$1.975 Que ele me cobrou Como muitos anos De relacionamento Lá com a mecânica Até me facilitou O pagamento Beleza E aí Esse aí foi o único Grande Assim Gasto que eu tive Com o carro Foi esse aí Aí depois disso Já faz muitos meses Isso Deve ter um Bem uns oito meses Por aí Sete Oito meses Que aconteceu isso E aí depois disso Eu continuei rodando Com o carro Fazendo meus Uber E tudo Não deu assim Nenhum problema E aí teve uma vez Que eu fiz um alinhamento Nele Na verdade foi no primeiro dia Que eu peguei ele Eu fui pra Pra Taubaté com ele Uns dias logo Acho que foi no domingo Depois que eu peguei ele Fui pra Taubaté e voltei Eu percebi que na estrada Quando você chega a 110 120 Ele começava a fazer um barulho Fora o barulho aerodinâmico Que é característico do carro Mas ele fazia um barulho Aí eu pensei Isso aí deve ser balanceamento Alinhamento Levei lá num lugar aqui Que tem De pneus Torrezão Os caras alinharam Balancearam tudo E aí viu que tinha Uma folguinha Num terminal de direção Terminal de direção Desse carro Foi 125 reais Uma coisa que por exemplo Pra um Fox É 30 reais Pra uma Brasília 15 Saca Tipo é mais caro Pra caralho O bagulho Mas eu achei de boa Gastei 200 reais Com esse alinhamento Balanceamento aí Então se a gente for somar Essas duas manutenções A gente chegando nos 2 mil reais aí Mais ou menos E aí depois Teve uma vez também Que indo pra praia O pneu furou Foi uma experiência incrível Isso daí Porque Eu tava 80 Nessa época Eu já tava começando Eu tinha estudado mais Sobre economia de combustível Essas coisas E comecei a dirigir Mais devagar Eu tava na Imigrantes Ali em 80 E o carro Quebrou o pneu Furou o pneu Mas foi uma coisa Que se não fosse Pelo barulho do pneu Eu não percebi Nada de estabilidade O carro super estável Tudo bem que foi O pneu direito e esquerdo Aliás O traseiro esquerdo E eu não senti nada Se eu não tivesse ouvido O barulho Eu ia continuar andando Com o carro Porque eu não sentia Absolutamente nada De diferente no carro Com aquilo lá Saca E aí beleza Tipo eu parei Assim né Como foi o pneu esquerdo Eu fui e joguei ele Até eu fui ver o que era Eu vi que era o pneu furado Aí eu desci com ele Do asfalto E coloquei ele no gramado E fui lá trocar o pneu Porque eu não ia ficar Na rua aqui Do lado da Que os carros passam Trocando o pneu do carro Saca Daria pra chamar o seguro? Daria Mas eu ia falar Eu mesmo troco essa porra Eu sou homem caralho Aí nisso Que eu tirei o carro assim Ele foi e rasgou o pneu O resto Mas eu achei Uma coisa boa Porque porra Eu não ia ficar Correndo risco Tá ligado O acostamento Ele é um pouquinho largo Mas de qualquer jeito Você fica muito perto da faixa É onde passa carreta Essas coisas Tem um primo meu Que morreu assim Ele era carreteiro Furou o pneu Ficou trocando Veio uma outra carreta Coitado Ele faleceu E aí eu falei Não Beleza Aí eu fiz isso aí Aí eu botei o step lá atrás Fiquei rodando Puta eu rodei Acho que eu rodei uns 3, 4 meses Mano 6 steps do carro Que tava coberto Lá atrás mesmo Com a tampão E beleza Não tô nem aí Tá ligado E aí tudo bem né E fora essas coisas Teve um outro detalhe também Que aconteceu né Que vira e mexe acontece Mas eu percebi No dia que eu tava descendo a serra Que eu sempre desço engrenado Põe ali a segunda ou terceira Dependendo Que o carro mantenha a velocidade Eu nem preciso pôr o pé no freio Eu chego lá embaixo Com o freio frio Não uso nada E o melhor de tudo Que não gasta uma gota de combustível Dirigindo assim Em breve eu vou fazer um vídeo Sobre a direção econômica Aqui pra vocês verem Algumas táticas sensacionais Cara Pra economizar combustível E aí nessa vez Eu percebi Que ele acendeu a luz na injeção E aí esporadicamente A gente acende essa luz de injeção aqui Mas isso já faz muito tempo Eu devo ter rodado Com mais de 10 mil quilômetros Com essa luz acesa E o consumo é o mesmo O carro não engasga mais Não dá mais nada Então vai rodar Se uma hora der problema Para parar A gente arruma E outra coisa que deu também É uma luzinha né Do freio Que ele tem duas luzes de freio Uma de freio de mão Aliás tem três Uma de freio de mão Uma escrita ABS E tem uma outra Que é um ponto de exclamação Com parênteses assim Essa luz tá acesa E eu descobri que o meu ABS Não tá funcionando Do jeito que deveria Se você freia ele muito forte Ele não corta tão bem assim Às vezes sai um pouco Eu não sei se é característica do carro Ou se é por causa dessa luz Mas assim O carro freio é normal Tipo A única diferença É que ele escorrega a roda Saca Tipo Que nem um carro normal Que nem uma Brasília Por exemplo Que não tem ABS Ele tem esse comportamento Então tudo bem Já tô ciente disso Já dirijo de uma forma Mais tranquila aí E aí beleza Fui rodando Rodando com o carro E uma outra coisa Que eu tive também Que foi um outro detalhe Que me levou pra oficina Pisei de guincho Fiquei a pé Foi questão do radiador Que teve um dia Que eu tava andando Eu vi que a temperatura subiu Ele apitou Acendeu uma luzinha Lá da temperatura E tal Levei no mecânico Era um furinho no radiador E aí a gente ia trocar o radiador Só que assim O radiador de um carro normal Custa 400 Desse aqui é 800 reais Aí eu falei Não dá pra recuperar Esse radiador aí não Aí o mecânico foi lá Viu um amigo dele Que recuperava O cara recuperou o radiador Ficou 350 Já com a mão de obra dele Do cara que consertou o radiador Tudo E aí beleza Aí eu rodei um pouco Aí voltou a dar problema Tal Levei lá de novo Aí ele foi Viu que tinha furado de novo No mesmo lugar O cara arrumou Não custou nada pra mim isso aí E aí tudo bem Aí rodou Passou E foi isso cara Basicamente Pra você ver É um carro chinês né Embora seja carro chinês Ele é um carro assim Que você acha Aqui em São Paulo Você acha a peça dele Não tive dificuldade Pra achar Nenhuma dessas peças aí né Você consegue recuperar Algumas peças dele E bom Uma coisa que eu tenho de dica Aí pra todo mundo Que dirige um carro desse Que queira comprar Primeira coisa de cara Eu falo Bicho compra Que é um carro Que vale muito a pena Porque você já compra ele barato Então mesmo se ele der Alguns probleminhas Até você chegar no valor De um carro equivalente A ele É muito difícil Porque por exemplo Eu gastei com ele Somando tudo Aí cara Eu acho que não chegou A dois mil e quinhentos reais Sendo que se eu tivesse Comprado uma X-Sport Do mesmo ano Eu já teria Logo de cara Pago uma diferença De 15 a 20 mil reais Dependendo né Da X-Sport Que eu fosse pegar E aquela De primeira geração Aquela quadradinha Que é a que eu acho bonita Essa nova Eu não acho tão bonita Também não tem dinheiro Pra cobrar Que é cara É esse carro aqui Parece um caminhão Lolo Foi que você acostuma Dirigir um carazinho E o PSG Você dirige um carro Esse aqui E o PSG É um carro que eu recomendo Já fiz muita coisa com ele Já fiz mudança Até não contei essa história Mas eu mudei pra um apartamento Que eu tava trabalhando Num lugar bem longe Já voltei a ser programador Aí eu fiz toda a mudança Esse apartamento é imobiliário Com mil reais De mil e quinhentos reais Na verdade Comprei tudo o móvel usado Peguei doação na internet Tava nem aí E ela com o carro Tipo o cara me deu um colchão Botava lá no teto Amarrava com a cordinha Que eu tenho de amarrar Bicicleta E levava pra pé Minha mãe me deu o sofá Levava lá pra pé Tá ligado Pega aqui dentro Comprei uns pallets Também Porque esses bancos de trás Sai né Aí eu colocava tudo aqui dentro Que não cabia Eu colocava no teto E mano Vambora velho O carro aguenta Tá ligado Ele é um carro Que ele é chinês Mas mano A tecnologia chinesa Ela é boa Ela aguenta as coisas Assim Não tem Grandes problemas Só diria pra fugir De concessionária Não só pra carro chinês Qualquer carro Concessionária é um serviço ruim Caro né Você tem que ter um mecânico De confiança Eu tenho o meu aqui Se você for de São Paulo Eu te indico Ele mexe com qualquer tipo de carro Resolve Não é um cara só né É uma puta de uma mecânica Grande assim Os caras tão sempre trabalhando Tá sempre cheio Os caras trabalham até 10 horas da noite E resolve o problema Preço justo Não fica inventando defeito que não tem Saca E acabou mano Ah e também eu gastei 80 reais com o step Meia vida que eu botei lá Só pra depois de um tempo Tá ligado Com isso Eu ia ficar com medo de o comando Me parar e me voltar Aí eu fui e pus esse step lá Mas a minha dica pra você Que quer ter um Sherry É porra Tá em dúvida Comprar Vai e compra mano O carro vale a pena Tá ligado É um carro bom Pelo preço dele Ele é um carro excelente Em breve eu vou instalar a GNV aqui O consumo dele é muito bom Tá Prostei o vídeo aí Pô na estrada Tudo bem Técnica minha né De direção Consegui fazer 17 km por litro Andando até 70 km por hora Tem um vídeo aí Contando essa história né E também O consumo dele Se você for um motorista mediano Normal Você vai conseguir fazer 12 km por litro Se você For um cara assim Que aplicar alguma técnica Andar um pouquinho mais devagar Você faz tranquilamente 14 Agora se você for extremista Que nem eu Andar 70 km por hora Na estrada Na faixa da direita Mano Você faz Esse carro faz 17 km por litro Dentro da cidade Ele faz 10 Pode fazer 11 O horário de pique Ele vai fazer 8 9 né Mais ou menos Kilômetros por litro Ele tem uma vantagem né Por ele ser 100% gasolina Não ser flex Então ele é mais É mais eficiente Do que ele seria Se ele fosse flex Saca Tipo Se esse carro Se esse carro fosse flex Ele não ia fazer 10 km por litro Na cidade Ele ia fazer 9 8 Mais ou menos Porque o carro flex Ele não é otimizado Nem pra álcool Nem pra gasolina Então ele bebe um pouquinho mais Em breve vou colocar GNV aí Minha expectativa é que ele faça 12 na cidade Até 20 na estrada Com essa técnica de economia Que gosta de carro grande Não tem dinheiro Tipo eu Assim Compre um Sherry Tiggo Você vai gostar E depois que você tiver A sua Tiggo Aprenda a mexer Em algumas coisas Você vai resolver Barulho interno Essas coisinhas Teve uma outra situação Também que eu esqueci de contar Queimou um fusível Ela parou de acender A luz de trás Até tá aqui no canal Esse vídeo A luz de freio E aí eu fossei Aqui eu descobri Que era um fusível Eu troquei Ele já até tem Uns fusíveis Sobressalentes Também queimou um fusível Aqui da Do acendedor de cigarro Uma vez Só trocar Não tem grande segredo Grande problema E não seja um cara Assim muito Cri cri sacas Você que nem Você vê uma luz acesa Ali bicho Esquece Porque muitas vezes Não é problema do carro É problema no sensor Que faz a luz acender Entendeu Então que nem O meu tem luz de injeção acesa De vez em quando E tem essa luz lá do freio Que agora Que eu vim Tô suspeitando Que talvez seja Alguma falhazinha na ABS E que mesmo Essa falha específica Não traz risco Porque a única coisa Que ela faz É que você perde o ABS Como eu tô acostumado A dirigir Brasília Esses carros sem ABS Então puta Pra mim não faz diferença Tá ligado É uma coisa que Tanto faz Tanto fez Né mano E basicamente É isso cara Essa é a história Dessa Tiggo aqui Na verdade Eu falei que rodou 20 mil Não é Rodou 21 mil O quilômetro Mais ou menos Comigo Ela tá com 80 mil Eu peguei ela com 59 Né O seguro desse carro Não é caro Mil reais por ano No perfil aí De uma mulher Esse carro aqui É da minha mãe Né Mas hoje Eu já não tenho Mais esse seguro Também Mas pra você ter o seguro Depois de 3 anos Tá vendendo Se eu comprei por 20 Na concessionária O cara Deve ter vendido Por 14, 15 Mas pra gente Que já comprou Ele barato É a melhor coisa Que tem Que esse carro Também não vai Desvalorizar tanto E é isso E é isso Deixa seu like Se inscreve no canal E vamos lá Vem comigo aí Conhecer essa E muitas outras histórias Vem comigo aí